Eu queria ser violeta Eu queria ser violeta Só pra poder, só pra poder Namorar com você Você já ficou famosa Você charmosa e desinibida E de toda violerada É namorada ou conhecida De repente eu me toquei Então arranjei logo um companheiro Cantando desafinado Desencontrado, mas sou violeta Eu queria ser violeta Só pra poder, só pra poder Namorar com você Mas eu queria ser meu meio Só pra poder, só pra poder Namorar com você Você é muito dentosa Deliciosa demais, enfim É a massa proibida Já foi mordida, mas não por mim Quando aparece um artista Você conquista sem perceber Eu sei que eu estou do seu lado Apaixonadinho por você Mas eu queria ser meu meio Só pra poder, só pra poder Namorar com você Mas eu queria ser meu meio Só pra, só pra Namorar com você Mas eu queria ser meu meio Só pra poder, só pra poder Namorar com você Mas eu queria ser meu meio Só pra, só pra Namorar com você Mas eu queria ser meu meio Mas eu queria ser meu meio Mas eu queria ser meu meio Só pra poder, só pra poder Eu queria ser meu meio Mas eu queria ser meu meio